Olá, YouTube, tudo bem com vocês? Olha, hoje vamos fazer uma receitinha básica, simples, barato, né? Um omelete de sardinha. Um omelete com sardinha, né? Como é que é? Então, eu, você, como aqui vai ser mais a Gabriela que vai almoçar, eu e a Gabriela, eu vou fazer só com três ovos, né? E eu não vou pôr mais de três ovos, não. Ó, meus ovos aqui são grandes, né? Mas, se tem mais gente, você faz, e aí você bate bem rapidinho. Ovos inteiros, viu? Você põe uma pitada de sal, né? Tá? Bom, gente, agora, ó, eu vou colocar cebola picadinha e tomate picadinho. Tá? Eu coloquei meio tomate, porque o tomate era grande, então eu não quis colocar mais de meio, não. Aqui, eu tenho um cheiro verde já cortado, salsinha, né? Mas, pode colocar cebolinha, coentro, né? O que você quiser, o tempero do seu gosto. Agora, a sardinha. Eu peguei uma lata pequena, porque, como eu tô fazendo pouco, Aí, você vai pro garfo e desmancha ela lá dentro. Agora, se você vai fazer bastante, aí você compra uma lata de sardinha das grandes. Pode ser atum? Pode. Tá? É o que você tiver em casa. Eu tinha sardinha, eu coloquei sardinha. Tá? Aí, agora, tá tudo bem mexido. O que eu vou fazer? Eu vou pôr no óleo, o azeite, pra esquentar. E aí, eu coloco dentro. É normal como você faz um numerete, certo? Deixa eu guardar essas coisas, né? Depois, isso aqui é cebolinha, eu guardo no vidro, né? Tampado só com plástico. O plástico tem que estar rasgadinho em cima, que é pra sair o ar, né? Tá? Mas, ó, eu guardo, vamos ver. Eu cortei ontem, né? Tava com um monte de salsinha e eu cortei e guardei. Tá bom? Aqui, ó, a mãe colocou na frigideira. É com bastante azeite, tá? É, pra fritar. Ele está no fogo alto. Eu vou trocar pro fogo baixo, pra não ter perigo de queimar, né? Tá? Então, aí, eu vou trocar de fogo, ó. Aí, eu vou deixar ele devagar. Porque o fogo de lá é alto, né? Depois, você vai deixar ele até, né? Sempre dando uma olhada aqui em volta. A mãe jogou de uma frigideira aqui na outra. É, de uma pra outra, né? Porque eu já disse que eu não tenho bilheteira, tá? E agora é só deixar a parte de baixo, né? Tá? Você esquenta a frigideira antes, né? Uma outra frigideira. Um pouco de azeite também, tá? É, porque essa aqui já acabou o tefão dela, né? De tanto lavar. E aí, elas acabam grudando. Então, eu já pus um pouco de óleo. Aí, ela vira uma frigideira na outra. Olha aí, ó. Tá pronto, tá? O omelete com sardinha. Aí, né? Eu vou cortar aqui, tá? É. E vou dar pra Gabriela degustar. Eu tô evitando comer algumas coisas, porque eu tô fazendo um tratamento da varizes e o peixe, então, eu tô evitando, tá? Agora a Gabriela experimenta pra ver e ela vai se acabar com o meu omelete hoje. Hum! Muito bom! Gostou? Aprovou? Então, é assim, gente. É uma mistura rápida, né? Porque o omelete, todo mundo sabe fazer. É só acrescentar o quê? A sardinha, né? Como que é? Amassar ela, né? Ou o atum, tá? Então, ela pode ser feita com atum ou sardinha. Como eu só tinha a sardinha, eu coloquei a sardinha em lata. A gente tem que explicar bem, porque senão dá a impressão que a sardinha é fresca, né? Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, deixem os seus comentários, ativem o sininho. E até a próxima receita! Tchau!